Ações, disputando quem é o mais forte Primeiramente com as suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tô esperando alguma crítica Mas tô correndo dessa vida Hoje não tem relâmpago, hoje não tem vítima Não tem batalha, não tem medida Você morrerá na minha cadeira, só corrompeu e não troca Você sabe que a gente não tem corão pra viver um de um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva mata quando eu sou corrompeu e não troca Você sabe que a gente não tem corão pra viver longe do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde as suas armas São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte